Ai amiga, você não imagina o quanto eu estou feliz? Eu imagino sim, mas eu quero saber o motivo da sua felicidade. Amiga, meu coração agora está dividido entre duas pessoas. Como assim amiga? Não explica direto essa história. Agora não posso, mas depois você vai saber tudo direitinho amiga. Estou muito feliz. E eu estou curiosa para saber o que é, você não fala logo. Mas depois você vai saber. Só sei que meu coração está dividido entre duas pessoas. Você já contou essa notícia do seu marido? Ah não, ainda não. E estou com medo da reação dele. Como é que ele vai agir comigo depois de saber. Eu também queria muito saber. Amiga, mas depois. Será que a Gabi está me traindo? Não acredito não. Acho que você não vai falar. Preocupa. Eu espero que dê com você. Amiga, eu tenho certeza que vai ser um novo homem. Que vai trazer mais felicidades para a minha vida. Amiga, não é o que eu estou pensando. É sim, amiga. Não acredito. Nossa, parabéns. Quando você descobriu? A Gabi. É. A Gabi está me traindo mesmo. Eu nunca pensei. Tantos anos casados. É, a Gabi está me traindo mesmo. E aí, parceiro. Eu peguei a minha esposa no fraga, cara. No fraga fazendo o que? Eu acho que ela está me traindo. Está levando uma gaiazinha, né? Não, cara. É sério, velho. É sério. Mas eu tenho uma coisa que pode resolver o seu problema agora. O que é? Ó, eu vou dar a chave do meu carro para você. Você convida ela para ir a algum lugar. Mas ao invés de você levar naquele lugar, leva em qualquer estrada deserta dessa aí. Deixa ela lá. Boa ideia, cara. Boa ideia. É isso aí, faz isso aí. Já que ela te traiu, para que tu quer viver mais com ela? Deixa ela ir jogar na estrada aí. É isso que eu vou fazer. É isso lá. Cara, valeu, velho. Amiga, você já está assistindo algum tipo de jogo? Estou, amiga. É bastante jogo, viu? Ah, mas é normal. Até lá vai assistir muito. Oi, amor. Oi, amor. Vamos sair? Sair dia de hoje, sempre da feira. Você não vai sair de casa. Maravilha, meu amor. Ai, eu não vou, não. Estou com a minha amiga, a Leandra. Não vou. Sua amiga? Então leve ela. Mas sair de quê? De carro. Vai, amiga. Você vai também, né? De carro? Carro de quem? Qual do meu amigo, Jair, se ele emprestou o carro. Ai, é? Ai, não é, vamos. A pizzaria. Top. Pelo jeito, você tem alguma surpresa para mim, né? Com certeza, amor. Eu também tenho uma para você. Sim. Vai lá, ligando o carro, que daqui a pouco a gente desce. Tá certo. Viu? Vai lá, amor. Tá. Amiga, ele está tão estranho. Porque hoje, mais cedo, ele estava com raiva de mim. E agora está me chamando para sair do nada. Mas por que ele estava com raiva? Não sei. Estou sem entender ele. Eu vou pensar um estresse. Mas vamos lá, né? Vamos. Amor, que pizzaria é essa no meio do nada? Amiga, isso está estranho. Está mesmo. Amor, fala alguma coisa. Meu Deus. A gente não sabe onde a gente está. Que viagem. Para esse carro. Marcos, cadê a pizzaria? Marcos, a gente andou tanto. E olha onde você veio parar, no meio do nada. Sim. Por que você parou aqui? Sabe qual o motivo? Que motivo? Que você está me traindo. Eu estou te traindo? Sim, me traindo mesmo. Gabi. Peraí, Marcos. Gabi, para. Para por quê? Eu já vi tudo de você conversando com a sua amiga. Quer dizer que o seu coração já está dividido entre duas pessoas. Você está entendendo tudo errado. Não, Gabi. Você está me traindo. Eu não estou te traindo, Marcos. Você está me traindo. Olha, vocês ficam aí. Eu vou embora. Oxe, você vai deixar a gente ir a pé? Sim. Marcos. Você. Sem explicação. A sua esposa está grávida. O que? Ela está grávida. Você vai deixar ela ir a pé? Você entendeu tudo errado. É verdade, Adressa? Nossa. Está sério. Eu estou grávida. Quer dizer que eu vou ser pai? Sim, você vai ser pai. Desculpa, amor. Sinceramente. Pensei errado demais. É, amor. Mas deixa para lá, né? Já passou. O importante é que agora você entendeu tudo. E vamos para a pizzaria comemorar, né? E aí, pessoal. Já imaginou? Se não desse tempo de Gabi explicar a verdade, E acabar uma tragédia. Então, pessoal. Nunca tome decisões precipitadas. Porque pode causar destruição na sua vida. E na vida das pessoas que você mais ama. Não faça isso. Primeiro, né, Marco? Olha a situação. Entenda a situação. Para depois agir. Pensa bem, pessoal. Valeu. E aí, gente. E aí, gente.